Nós estamos aqui no Jardim Teruel, com o vendaval que deu, nove casas foram destelhadas, mas as nossas equipes da Amasco já estão aqui, tomando as providências necessárias, e a equipe do Craxo também já assistiu as nove famílias que precisaram de socorro nesse tempo. É a Prefeitura Municipal de Campo Grande, todos em ação pela nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto